Mestre Mestre O vento balançou meu barco Mestre Estou à beira de um naufrágio Mestre Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto Na pele o frio desse vento Chego A crer que não estás me vendo Lembro Que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Só porque estás comigo eu posso cantar Eu acredito que eu não vou mal pragar Só porque estás comigo Só porque estás comigo eu posso cantar Já tenho espera pra descansar Mas honra de um braço Sim eu posso cantar Mestre Vem me ajudar Eu conto contigo Eu conto contigo Senhor Aleluia Eu conto contigo Senhor Eu conto contigo 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 Jesus Eu conto contigo Eu conto contigo Eu conto contigo Não vou não cagar Só quem está, quem está comigo Eu posso cantar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um canal Sim, eu posso cantar Mestre, vem me ajudar Eu posso cantar Eu posso cantar Eu posso cantar Eu posso cantar Só quem está comigo Eu posso cantar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um canal Sim, eu posso cantar Mestre, vem me ajudar Eu sei que vem, querido Vem me ajudar Eu posso cantar Eu posso cantar Eu posso cantar